Olá, bom dia para você, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro fez um novo ajuste na estimativa de inflação deste ano que passou para 3,65%. Os números estão no boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção da taxa básica de juros da Selic foi mantida em 6,5%. O mercado revisou também a expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,18%. Já estão valendo as novas regras para o pagamento do valor mínimo do cartão de crédito. A partir de agora, os bancos estão proibidos de cobrar taxas diferentes para quem paga o mínimo ou deixa de pagar a fatura. Mas atenção, os juros e encargos continuam. A dica é usar o cartão com responsabilidade. Com a mudança, os bancos e as instituições financeiras vão poder definir um percentual mínimo de pagamento para cada cliente, de acordo com o perfil e o relacionamento dele com a instituição. Outra medida acaba com a cobrança de duas taxas de juros diferentes para quem deixa de pagar o valor total da fatura. A partir de agora, os bancos poderão cobrar apenas uma taxa, a do rotativo regular, definida em contrato. Em caso de inadimplência, as instituições financeiras podem aplicar juros de mora e multa. A taxa de juros é a mesma para a situação dele pagar o mínimo ou não, dele cumprir. Agora, se ele não cumprir o pagamento mínimo acordado contratualmente com a instituição financeira, a emissora do cartão de crédito, ele, além dessa taxa de juros, ele está sujeito a pagamento de mora e multa. Essa é a diferença. Mas a taxa de juros é a mesma, independente dele pagar o mínimo ou não. O planejamento do uso do cartão é a melhor forma de evitar os juros altos dessa modalidade de crédito. O estudante Renato Ferreira já teve que pagar um valor menor do que o total da fatura e encontrou uma estratégia para driblar os juros altos. Normalmente, eu utilizo a estratégia de fazer o cálculo e pagar sempre 50% do total da fatura. Desde o ano passado, o consumidor só pode fazer o pagamento mínimo do cartão de crédito por um mês. Na fatura seguinte, o banco não pode mais rolar a dívida e o cliente tem que quitar o valor ou parcelar em outra linha de crédito, com o juro mais barato. Essa regra está mantida. Este consultor de finanças pessoais defende que as pessoas usem o cartão de crédito para pagar contas do dia a dia, mas sem comprometer a renda do mês. O cartão de crédito precisa ser usado como se ele fosse dinheiro. Então, antes de usar o cartão, pergunte-se, posso pagar em cheque? Posso pagar em dinheiro? Posso pagar no cartão de débito? Se a resposta for sim, você tem dinheiro. Então, você também pode usar o cartão. Agora, se as pessoas pensam ao contrário, não posso pagar com cheque, não posso pagar com cartão de débito e muito menos em dinheiro, ah, então eu vou usar o cartão, o que ela está fazendo? Ela está contratando um crédito com as maiores taxas de juros do mundo. Então, ele está fazendo uma grande bobagem. Nós vamos agora voltar a falar com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto. Ele traz informações para a gente. Oi, Ney, bom dia novamente para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Pois é, Renata, com o fim da paralisação dos caminhoneiros, o país voltou à normalidade. Essa é a avaliação do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegói. Apesar disso, o governo vai manter as reuniões diárias para monitorar a situação do país. A desta segunda-feira está prevista para começar agora, às 10 horas da manhã. Nós vamos assistir agora a um trecho da entrevista concedida pelo ministro Sérgio Etchegói, falando dessas reuniões. Nossas reuniões continuam, as avaliações continuam, os acompanhamentos continuam, até, como eu disse já em outra entrevista, até que todos os aspectos da questão estejam devidamente equacionados, sanados e resolvidos. E aí todos os aspectos incluem as questões dos acordos firmados, dos compromissos assumidos por cada parte. E nós estamos, 24 horas no ar, zelando, nós e o governo, nós são todas as agências do governo, zelando para que todos os compromissos assumidos pelo governo sejam devidamente cumpridos. Sérgio Etchegói disse ainda que não há motivos para prorrogar o decreto da garantia da lei e da ordem. No dia 25 de maio, o presidente Michel Temer autorizou o uso de forças federais para liberar rodovias em todo o país. O prazo termina hoje. Falando ainda sobre combustíveis, Ivan Monteiro foi nomeado pelo Conselho de Administração da Petrobras para assumir o comando interino da empresa. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer na última sexta-feira. Segundo o presidente, o governo continua comprometido com a recuperação financeira da Petrobras. Vamos assistir agora um trecho do que disse o presidente. Meu governo mantém o compromisso com a recuperação e a saúde financeira da companhia, como fizemos nesses dois anos. Portanto, nós continuaremos com a política econômica que, nestes dois anos, retirou a empresa do prejuízo e a trouxe novamente para o rol das mais respeitadas no Brasil e no exterior. Declaro também que não haverá qualquer interferência na política de preços da companhia. E Ivan Monteiro, naturalmente, é a garantia de que esse rumo permanece inalterado. A recuperação da Petrobras veio para ficar. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada. 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 Obrigada.